Hoje eu me encontro aqui na feira de gado de Guilmão e Pernambuco, feio até toda santa-feira de manhãzinha. Agradecendo a todos vocês que vêm me apoiando. Olha, tá bom de chegar uma boiada boa aí, boiada gorda. E lembrando, pessoal, que no dia 24 de setembro, a grande alvalgada da dependência na cidade de Passilha, Pernambuco. Olha, olha o boi bravo aí, o pizerra bravo aí. Dia 24 de setembro, pessoal. Grande alvalgada, já na cidade do Passilha, Pernambuco. E no dia... Dia 11 de outubro, pessoal. A grande alvalgada no sentido de baixo, do Amiga Dilso. Dia 11 de outubro. Deixa eu seguir na pesquisa aí, pessoal. Agradecer a todos vocês que vêm me apoiando. Há uma salgada aí pra vocês. Hoje eu te baixo de gado. A vinha palidinha aqui, ó. Plantar o preço dela. A vinha tá negociando. 13,00 tudo aí. A bezerra. 13,00. Ele tá negociando uma almeida aqui, pessoal. Deixei negociar. 13,00 paguidinha. Tá barato, pessoal. Uma varinha. O bezerro dela, sabe? Ó o bezerro. 13,00. Ele tá dando muito. 13,00. Aí eu baixei outro preço. Bastante mesmo. Deixa eu seguir aí, ó. Fazer a pesquisa dos boi do vinho aí. Hoje tá mais aumentado. Hoje tem bastante boi aqui hoje. Deixa eu ver onde tá negociando os boi aí, ó. Aí, boi bom. Boa, Dida! Não tem esses boi, Dida! Aí, ó. A partir de... Onde, meu patrão? A partir de 3,000 já tem boi. A partir de 3,000 já tem boi. E já tem, ó. 3,000. A partir de 3,000 já tem boi. A partir de 3, pessoal. Os menores. A partir de 3, né? O meu nome do Pachaca é pro povo de verdade. Força agora. Ele tá sendo... E eu mando baixar o preço. É pouco... Ah, não força. A partir de 3, pessoal. A partir de 3. Isso vem assim, menorzinho aí, ó. A partir de 3, menorzinho aí, ó. Deixa eu seguir. Seguindo a pesquisa aí. Hoje tem boi... Tem boi à vontade hoje aqui na feira. É. Tem uns boi bons aí, ó. O menino tá negociando ali. Aí, gado também, nos bichos bravos. Vem na feira, viu? Se eu subir e fazer a pesquisa pra vocês. Do gado. Do gado, pra ser o... Seu Marciano. É, eu vou fazer o quê? Seu Marciano. Bom dia, bom dia, seu Marciano. Bom dia, meu amigo. Tá o preço do gado, seu Marciano. Pra vender. O meu preço do gado, seu Marciano? Foi 25 mil esse boi aí, ó. 20 arroba. Esse boi branco. E monstro, né? Monstro perdido. Vou deixar o contato aí na descrição do vídeo aí, pessoal. Se tiver interessado aí em comprar. É só você ligar pra negociar. Deixa eu negociar aí, mas não atrapalhar a negociação. Deixa eu pegar o gado selvado. Selvado tá com uma bezerrada boa também. A filha tá bem movimentada hoje, ó. Bem movimentada mesmo. Baixa de dinheiro comprando e vendendo. Pra selvado, essa bezerrada aí, ó. Bom dia, Selvado. Vamos dar essa bezerrada, Selvado. A dois do jeito, pessoal. Tem preço aí, Selvado, aqui, ó. A dois do jeito. Eu vou deixar o contato aí na descrição do vídeo, pessoal. Tem preço. Tá bem boi bravo. Tá bem boi bravo aí, pessoal. Tá bem boi bravo aí. Tem que se ligar. O boi sobe em cima da trave. Tem que se ligar, a pessoa leva uma porrada no boi. Esse aí é mais moço. O boi é um grande. Tem que se ligar na feira, pessoal. Tá ligado. Os bichos quando vêm, vêm bravo mesmo. A dois dozentos, pessoal. Eu não tava falando pra vocês aqui. É do Selvado. O preço ele tem, irmão. A dois dozentos. Uma garrota dessa aí, ó. O gado abaixou bastante aí. Quem tiver interessado, o telefone dele tá na descrição do vídeo. Boa. Toda boa aí de primeira aí, ó. A dois mil e duzentos. Deixa eu seguir, pessoal. A pessoa tem que ficar sempre ligado na feira. Manda os bichos e saem. A paga vai uma porrada aí, se acidentar. Por isso não presta trazer ilhança pra feira. Nem gente idoso que não possa adiantar a subida no pau, né? Deixa eu ver ali o menino aqui. Tá uma garrotadinha. Não tá essa garrotadinha, meu patrão? A dois mil. A dois mil, pessoal. O preço aqui também, ó. Preço. A dois mil. Que vai interessar Apaga-se pra negociar, né? O gado abaixou bastante. Abaixou demais, não foi? Abaixou. Abaixou. E essa outra amarradinha aí? Amarradinha mil e oitocentos. A mil e oitocentos aqui, ó. Deixa eu ver. Barato demais, viu? Ficou barato. A mil e oitocentos. Deixa eu Mostrar pra vocês aí, ó. Tá pedindo a mil e oitocentos. Isso que já é. Tem um boi em algum lugar aqui. O menino tá negociando. Boi gordo, né? Deixa eu ver o que tá pedindo. Tá pedindo, ó dele, meu patrão. Tá pedindo, ó dele. Seis quinhentos. Seis quinhentos. Tá gordo, viu? Boi de primeiro. Deixa eu seguir aí com o amigo Kuga. E, ó. Tá gordo, pessoal. O amigo Kuga tá uns boi bons também, ó. O amigo Kuga. Tá uns boi bons aí, ó. Tem uns boi bons gordo. Deixa eu ver. O que tá pedindo? Tá juntinho. Tá juntinho. Onde tá juntinho, Kuga? Sete quinhentos. Sete quinhentos. Os dedos, ó. A juntinha. Sete quinhentos a pedida. Aí. É bom, hein, moça aí. Sete quinhentos. A juntinha. E tem mais essa garrotadinha aqui, ó. Deixa eu ver. Tem mais essa garrotadinha, do amigo Kuga. Tem uns boi grandes também, ó. Deixa eu ver isso aí, ó. Tem uns bois grandes aí também, ó. Tá gordo aí aqui, mano. Ou perdido, mano. Aí. Hoje tem bastante boi pra vender aqui na feira. Continuando aí. Deixa eu ver se o passagem tá seco. O gado tá solto aqui. É o gado que não tem o carro pra botar, né? Assim. No meio da feira. Hoje você encontra preço aqui pra você encontrar gado. Olha, meu patrão. Vai, meu patrão. Tá dando uma olhadinha nos bois. Trouxe o boi pra vender hoje. Tô dando uma olhadinha, meu patrão. Tá dando uma olhadinha, né? É. Hoje tem bastante. É dono desses bois. Boa, Junho. Essa bezerra adentrou, Junho. É não. O teu, o boi, hein? É, não via. Batei a branca. Aí tá pedindo. Ó, ela não via branca. R$18,00. R$18,00. É a bezerrinha ali, ó. Não, é essa outra. Essa aí, essa aí? Essa aí tá pedindo R$18,00. Tem uns boi, mas tem ninguém pra informar o preço dos boi, né? Aí, ó. Não sei quem é, Altan. Já perguntei o meu nego, mas o meu nego não respondeu nada, né? Ele plantou o preço desses boi. R$18,00. 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 O gado agora abaixou o preço bastante, né? E veio o preço do gado. Deixa eu seguir aí pra perceber o resto do gado aí pra vocês verem. O gado tava manchando um deles ali, ó. Ó o maior metafelho aí, pessoal. Muito gado. Muita bezerrada também. Eu vou pegar essa parte aqui dos garrotos. Tem uns boi ali, ó. Fazer a pesquisa pra vocês. Tem alguns currar aí. Vou perguntar o preço. Algumas pessoas também não gostam de dizer preço não, pessoal, né? Deixa eu vir a bezerrada pra baixo ali, ó. É bom aí, ó. De primeiro aí. E aí? A genécia é bom? Bezerro de ordem dado. Bezerro de ordem dado aí. O meu tá comendo. Tá negociando aqui, pessoal? Já tá. Deixa eu vir a seguir aí. Eu vou seguir aí na pesquisa aqui, ó. Ó o outro aqui. Só coisa boa. Só coisa boa. Fazer a pesquisa pra vocês dos boi ali, ó. Então, ó. Boi gordo, bom. Olha o dado. Olha, pessoal. É bom aí, ó. Só bicho gordo aí, ó. Como tem esses boi, meu patrão? Três quinhentos. A três quinhentos. A três quinhentos, é. Veja aí. Cada baixou de mal o preço, hein? Três quinhentos é pra vender aí. Um pro outro aí, ó. O carro desse tamanho já aperta o... Já abonda o abato aí, ó. A três quinhentos. Banda de primeira. Deixa eu seguir aí. Ali tem uma garrotada boa ali, a maior. Mais grauda, eu vou seguir o preço aqui. Bom dia, seu soldado. Como tá essa garrotada? E a partir de três quinhentos aí, ó. Agora é bom, pessoal. Todo bondinho engorda. É todo graudão aí, ó. A partir de três quinhentos. Veja onde tá gado. O preço de gado abaixou. Um boi de 60 dias, pessoal. Hoje tá... Pega o ganho de peso bom. É tudo um boi já. Faltam só... Uns tom gordo, outros tom mais magra, igual, ó. Bão de engorda. O preço. E que preço? O gado abaixou demais o preço do gado. Deixa eu mostrar aí pra vocês aí, ó. Movimento tá cego. E tá aí, ó. Deixa eu seguir aí. Fazer a pesquisa ali no boi do menino ali. Vou informar pra vocês aí. Tem uns boi aqui, ó. Tem uns boi aqui. Mas não tem ninguém pra informar o preço desses boi aqui, ó. Boi grande. Nossa, até já foi vendido, pessoal. Não tem ninguém pra informar o preço aqui. O Rá. Bicho bom, ó. Bicho gordo. Deixa eu seguir aí pra... Pra não tá o outro menino aqui embaixo. Pra não tá o preço do gado, outro menino. Vamos informar o preço aqui pra gente. Uns bichos bons também aqui, ó. Agarrotados, uns boi. Aí. Uma bezeada. Vamos botar essa agarrotada, meu patrão. Vamos botar essa agarrotada. A partir de 3 mil, né? A partir de 3 mil. A partir de 3 mil. Tem uns boi aqui também, pessoal. Uns boi aqui também, ó. É isso aí, pessoal. Vou encerrar aí. Vou agradecer a todos vocês. Deixa eu... Deixa eu... Forte abraço, Adam. Valeu. 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 Valeu.